Olá, eu sou a Cláudia Carvalho, hoje estou aqui no Congresso de TI para conversar com vocês sobre os impactos do cybercrime contra as empresas. Esse tema hoje em dia é de extrema relevância para você que é gestor, empreendedor, justamente das dificuldades e do que se pode ser feito para melhorar essa questão da gestão do risco cibernético nas empresas, que já é uma realidade. Então, para começar a minha apresentação, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente poder começar a conversar. Então, eu trabalho com cybercrime já tem um tempo, advogo para algumas empresas nesse ramo e eu vejo as dificuldades que elas têm enfrentado, não só as brasileiras como as empresas que são multinacionais, tanto que eu já quero passar aqui para o primeiro slide, a ameaça do cybercrime no mundo. A ameaça do cybercrime tomou uma proporção tão grande que o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, ele relacionou como um dos riscos mais graves contra as empresas, contra o desenvolvimento das economias dos países, o risco cibernético. Dentre esses riscos todos que estão assinalados aqui de cores diferentes, está o risco tecnológico de roxo, os cybercrimes, o cybertax, como eles colocaram aqui. Houve uma observação sobre o crescimento desses ataques, embora o número do ano esteja um pouco pequeno, mas você pode perceber que entre 2018 e 2019 houve um aumento do ataque cibernético contra empresas, então isso é um fator preocupante pelo seu crescimento, pelo desenvolvimento delas, isso prejudica também a economia dos países, pela insegurança do ambiente de negócios, então é algo a se considerar como um fator de risco para o desenvolvimento dos países, principalmente para o Brasil, que tem sido alvo de ataques cibernéticos constantes, principalmente agora na pandemia do coronavírus. E se observa que os setores que têm sido bastante atingidos são da energia, petróleo e gás, houve muitos ataques a plataformas de extração de petróleo no mundo todo, ataques até bastante covardes sobre a área de safety, que eles chamam, que é o acionamento dos dispositivos de segurança das plataformas, como, por exemplo, acionar extintores de incêndio, os sprinklers, se houvesse um incêndio, um tipo de incidente que fosse colocar em risco o funcionamento da plataforma, então poderia haver uma tragédia, isso é típico do ciberterrorismo. Então, usinas de energia nuclear, as telecomunicações também foram bastante atingidas e, no geral, a maior parte dos ataques é, como está aqui no slide, ataque Renson Air, fraudes eletrônicas que têm acontecido também bastante durante a pandemia, os famosos e-mails phishing, que procuram justamente pescar alguém que vai cair na armadilha daquele e-mail, como, por exemplo, os e-mails de cobrança, de uma suposta dívida que você tivesse com alguma empresa, e-mails de banco também pedindo para você pagar alguma coisa, e-mails que possam vir também de administradores de cartão de crédito, para você pagar de novo uma fatura que já está paga, enfim, todo tipo de e-mail que possa querer te enganar para fazer um pagamento indivíduo. E a lavagem de dinheiro, que se fala muito em lavagem de dinheiro por criptomoedas, mas, na verdade, a lavagem de dinheiro também pode acontecer sem a criptomoeda, ela pode ser feita por executivos mal intencionados dentro das empresas que queiram movimentar quantias de origem ilícita, colocá-las dentro do sistema da empresa, alocá-las numa rubrica de orçamento, como se fosse pagar um suposto fornecedor, e, na verdade, esse dinheiro seria para transferir para terceiros, para que ele seja reinserido na economia, circule novamente, e seja branqueado, ele seja disfarçado a origem criminosa dele. Então, isso é bastante comum e também já é um risco detectado nos sistemas. Então, não dependeria das criptomoedas para isso acontecer. Seria um disfarce de um dinheiro que consta na contabilidade de uma empresa. Continuando a falar da ameaça do saber crime corporativo, outro relatório importante que saiu em 2019 foi feito pela empresa Kroll, de consultoria. Esse relatório saiu na revista da LEC, e é um relatório importante porque ele está apontando, em relação a não só os ataques cibernéticos como importantes, mas especificamente esse relatório mostra o risco do vazamento de dados nas empresas. Os maiores riscos que foram apontados para os executivos que foram entrevistados são os vazamentos de informação interna e os roubos de dados. Então, tão grande quanto a ameaça de cibercrime, de ataque de sistemas, é o vazamento desses dados de dentro da empresa. Por quê? Porque o vazamento dos dados, ele propicia justamente a prática de cibercrime contra as empresas. Na medida que você obtém dados de clientes, dados de funcionários, como eu coloquei ali, credenciais de acesso de colaboradores, essas credenciais vão propiciar o acesso indevido a sistemas e que vão garantir ações criminosas ali. Então, por isso, a proteção de dados era importante não só em relação aos dados dos sistemas que têm a ver com clientes que trafegam ali, mas também dos usuários que movimentam esse sistema, que trabalham nesse sistema, que também vão, se não estiverem devidamente protegidos, vão dar acesso a criminosos para poderem fazer instalação de malwares, espionagem dentro desse sistema e tudo o que for necessário para a prática do cibercrime. E empresas que têm sido bastante afetadas por vazamentos de dados, que nós temos visto, são empresas de varejo, aplicativos de transporte, instituições financeiras, em especial fintechs de cartão de crédito, que não são ligadas necessariamente a bancos. Os bancos também sofrem tentativas de ataque cibernético e podem ocorrer vazamentos de dados também, mas o setor bancário é um dos que mais investe contra esse tipo de problema. Mas, no caso, as empresas justamente estão voltadas agora para combater esses dois riscos, que é o crime cibernético e o vazamento de dados nas empresas, que é algo que vai ser muito prejudicial nas suas atividades se continuar acontecendo com bastante intensidade. E falando em vazamento de dados, a gente não tem como não falar da LGPD. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está valendo finalmente em 2020, é uma lei importantíssima por disciplinar esse tratamento de dados pessoais nos sistemas das empresas, e justamente o dado pessoal é a matéria-prima do cybercrime, o dado pessoal vai proporcionar acesso a contas bancárias de pessoas das empresas, de clientes, vai propiciar acesso a contratos, vai propiciar acesso a contatos particulares de executivos das empresas, então é importantíssimo se fazer uma proteção adequada de dados para que esse sistema não fique exposto e não haja o perigo de ataques, bloqueios, como tem acontecido bastante. E quem pensa que os ataques, em maior parte, agora vão acontecer somente por força bruta, que é o ataque com quebra de senhas, invasão propriamente dita de sistemas, está enganado. Hoje em dia isso nem é tão importante, porque muitas empresas já têm seus dados vazados na internet e não sabem disso. São dados que já são comercializados para cybercriminosos na Dark Web, as credenciais de acesso, e esses dados simplesmente vão ser usados para que não haja nem uma situação que chame a atenção de invasão no sistema, um login e acesso que já existe, muitas vezes até de um funcionário que ainda trabalha naquela empresa, e vai aparecer um login normal de trabalho. Então, esse mercado de credenciais da Dark Web já é bastante grande e as empresas têm que ficar bastante atentas justamente para acesso de funcionários e ex-funcionários nos sistemas, que muitas vezes não se cuida nesse aspecto de pessoas, por exemplo, que foram desligadas da empresa e as suas credenciais estão ativas. Eu já tive caso desse tipo, de ex-funcionário que atacou o sistema da empresa que ele trabalhava como forma de retaliação pela demissão dele. Então, todo cuidado é pouco, porque foi através dessas credenciais que ele conseguiu obter documentos que ele não deveria e usou num processo quanto empresa. Então, muito cuidado para você que é do setor de RH, contratações, nesse sentido. Outra coisa bastante perigosa sobre vazamentos de dados é que os grupos agora de cybercriminosos fazem as chantagem contra as empresas, no caso, para extorquir quantias em troca do acesso a dados bloqueados, muitas vezes por ataque ransomware, e vão se dividir esses grupos. Conforme os dados que eles tiverem obtidos, eles vão classificar e cada grupo vai ficar com determinado tipo de dado, e aí vai aparecer no primeiro momento um grupo que vai fazer chantagem com uma classe de dados e depois o outro grupo ligado aos mesmos cybercriminosos vai fazer chantagem com uma outra classe de dados como se fosse um grupo diferente. Então, a empresa pode ser extorquida várias vezes pelo mesmo grupo de cybercriminosos com classes de dados diferentes. Então, isso já foi observado por peritos de cybercrime. É uma coisa bastante preocupante. E os vazamentos de dados em relação à LGPD também já é outra causa bastante grave. Por quê? Porque a receita do cybercrime vinha bastante dessas e-mails phishing, de pagamentos que as pessoas faziam achando que era para uma empresa, para um banco, ia para uma conta de cybercriminoso, mas, na verdade, é indevido. E agora, já foi percebido pelo cybercrime que é muito mais interessante, ao invés de ganhar dinheiro enganando pessoas físicas, chantagear empresas com base na LGPD. Como assim, Cláudia? A LGPD tem as multas previstas, caso haja vazamento de dados, e os cybercriminosos já tendo posse de dados vazados, já tendo esse conhecimento, já vão abordar a empresa dizendo, olha, a gente já tem dados vazados seus e, conforme a LGPD, você tem que pagar a multa X para a gente, porque senão você vai ter que pagar essa multa para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai ser autuada, e vai ser um escândalo. Então, é melhor pagar para a gente. Então, ele já tem uma tabela conforme a LGPD, como o CISO Advisor já até noticiou. E aí, pode acontecer a dupla extorsão, que a empresa pode se recusar a pagar e aí o grupo de saber crime vai dizer, então, você não vai pagar? Então, a gente vai vazar esses dados, e justamente vamos fazer com que vocês sejam multados, não querendo pagar para a gente. Então, ou você paga no primeiro momento, com o cálculo que eles já fizeram, ou então você paga para esse vazamento de dados não ser exposto. Então, é algo bastante perigoso, é a dupla extorsão. Então, o cybercrime já arranjou uma outra forma de receita. Ou você paga no primeiro momento por bem, o valor que eles já calcularam, ou você paga por mal para esse vazamento não ser exposto. Então, o vazamento de dados é algo que vai dar muitos problemas. As empresas precisam estar preparadas na medida do possível contra isso, porque dados vazados vão gerar muitas situações perigosas, por exemplo, falsidades ideológicas, como eu coloquei aqui. Por quê? Já tem notícias de golpes, principalmente na Europa, de pessoas se passando por executivos, fazendo contatos para poder movimentar quantias das empresas fingindo que é executivo de uma filial falando com o executivo da outra para poder fazer essa transferência que não é de uma filial para outra, é para a conta de um cybercriminoso. E houve funcionários que caíram nisso, porque era um e-mail phishing e eles não prestaram atenção que esse e-mail tinha características estranhas, de logos de cor diversa, coisas estranhas escritas no e-mail. Então, houve muita utilização de falsos contatos de executivos para se comunicar dentro da empresa e movimentar essas quantias. Extorsões também através do deepfake, deepfake de voz, que justamente o deepfake é um recurso onde você não só pode alterar a sua aparência numa chamada de vídeo, mas também alterar a voz parecendo que você é uma pessoa, mas você é outra. Então, nisso, houve ameaças contra executivos, CEOs de empresas, de divulgar alguma coisa que vazou, por exemplo, um projeto novo, alguma coisa pessoal que fosse constranger essa pessoa que fosse a público. E aí, essa divulgação seria feita por deepfake, ele aparecer na internet falando uma besteira, uma coisa que ia prejudicar a imagem da empresa. Então, se fazia o contato, dizendo, se você não pagar para a gente tal, a gente vai fazer um deepfake de você dizendo coisas que vão te colocar mal, vai cair o preço das suas ações, ou então a gente vai expor um projeto de vocês que ainda está sendo feito, está secreto ainda. Então, todo tipo de chantagem é possível. E os estelionatos, que também são praticados, mas aí já focando mais os clientes das empresas, que são, às vezes, falsos contatos para atualização cadastral, que é pessoalmente gente idosa, que às vezes fica tensa com certos contatos de empresas, de órgãos governamentais e acaba passando senhas e outros dados que não deve e acaba isso provocando, às vezes, perda de quantias em contas bancárias. Então, vazamento de dados é uma coisa muito séria e pode contribuir para o cybercrime. E as empresas, como elas têm lidado com essa questão do cybercrime? Porque o cybercrime vai ter impactos muito grandes no dia a dia dessas empresas. Esse gráfico aqui mostra para a gente, ele é da Century, ele foi feito entre 2017 e 2018, mas, mesmo assim, ele já mostra o custo, o impacto financeiro do cybercrime nas empresas. Um custo médio de 13 milhões de dólares para se poder lidar com isso, para poder combater. E, muitas vezes, esse custo inclui, às vezes, pagamentos desses subornos, desses resgates, para poder evitar uma situação pior. A gente pode ver aqui nesse gráfico que as indústrias automotivas têm sofrido também com esses ataques cibernéticos, tecnologia, energia. Então, são gastos que são expressivos dentro do orçamento de uma empresa. E, no dia a dia, como esse cybercrime pode atrapalhar? Primeiro, dificuldades operacionais. Um ataque cibernético, ele pode impactar, a princípio, uma máquina só, um setor, ou, então, uma empresa inteira. Eu também já vi isso acontecer. A empresa paralisar suas atividades, porque o seu sistema ficou fora do ar, tomado, um ataque de DDoS, por exemplo. E imagina se for um setor estratégico, uma empresa de energia elétrica. Como é que pode, a consequência que isso pode ter sobre um país. Então, as dificuldades operacionais podem ser muito sérias. Perdas financeiras, justamente, perdas com gastos de chantagem de cybercriminosos, perdas também relacionadas a processos que os clientes vão mover contra essas empresas que não tiverem segurança em seu sistema. Porque, certamente, um cliente que tiver uma conta de cartão de crédito, que você pode fazer saques em cartão de crédito atualmente, e for feito um saque que não foi autorizado, certamente, ela vai colocar um processo de dano moral e material contra essa empresa. E aí, já é mais um prejuízo contra essas empresas. Mancha reputacional no mercado. Nessa situação, certamente, a empresa vai ficar com o status de persona não grata cibernética, digamos assim, que não tem segurança em seus sistemas, segurança na sua atividade, segurança no trato com o cliente. Então, certamente, vai afugentar clientes, vai ficar, justamente, marcada no mercado de forma negativa e no que que isso vai impactar? Desvalorização das ações em bolsa, isso aconteceu com o Facebook já, porque diante de tantos vazamentos de dados, ele teve uma queda no valor das suas ações, isso é negativo, isso fere os interesses dos stakeholders, porque, afinal, quem investe numa empresa é a segurança cibernética também nessas operações, não vai querer botar nenhum investidor o seu dinheiro num lugar que não tem segurança nenhuma, e aí, justamente, a perda de novos negócios, porque, principalmente, em operações de M&A, de fusão, de aquisição de empresas para o mesmo grupo, tem que se calcular o risco cibernético do empreendimento que está sendo adquirido, tem que ver em que condições a segurança cibernética dessa empresa que está sendo adquirida, ela está, se requer muitos gastos, se o preço dessa operação vai compensar o gasto que vai ter que ser feito, se vai ser muito grande, se os negócios, as atividades dela vão requerer uma, toda uma reestruturação da atividade da empresa que vai fazer a aquisição, então, isso tudo vai ser considerado, né, na hora de fazer uma operação de M&A, então, até para fazer o investimento, pensar em crescer, é perigoso não ter uma segurança da informação, uma proteção de dados, evitar vazamentos para não se prejudicar um negócio novo que se tem em mente em fazer. Outra situação complicada, então, não só essas questões do dia a dia que vão impactar a atividade da empresa, mas como é que a governança corporativa dessa empresa vai lidar, né, com o ataque cibernético, porque eu tenho visto situações que estão sendo corriqueiras e que são posturas que eu considero negativas por parte da governança, da gestão da empresa, né, por que que se fala isso? Porque a primeira postura que se vê quando acontece uma situação de cibercrime, ataque cibernético, é a negação do fato, como eu estou colocando aqui no slide, negação do fato primeiramente para os próprios funcionários, né, e isso eu entendo como algo negativo que até para ter uma resposta do incidente de segurança, às vezes tem que tomar certas medidas internas que algum outro setor da empresa que não foi atingido, por exemplo, precisa saber para não ligar em determinadas máquinas, não acessar determinadas mídias, então isso até atrapalha no sentido de remediar a situação, fazer o sistema voltar a operar normalmente, então é uma coisa ruim, né, atrapalha quem está tentando consertar o que aconteceu. e a negação do fato, né, também para clientes, fornecedores, hoje em dia até pela LGPD você não vai poder esconder do titular de dados pessoais, que houve um vazamento, isso já vai ser considerado uma infração da LGPD, mas também é complicado esconder o fato, por exemplo, de um cliente, né, porque você tem uma cadeia de fornecimento, né, de supply chain, então se o teu sistema está contaminado, está afetado, você tem a obrigação de avisar para quem acessa o seu sistema para essa ameaça não entrar no sistema dessa pessoa, né, então se você é cliente de uma empresa que você compra um determinado produto, você vai fazer o faturamento, nota fiscal, vai acessar esse sistema e aí entra no seu sistema, mal é também porque não foi feita a comunicação devida e olha o prejuízo que você está causando para outros também, então é complicado essa questão da negação, né, assunto tratado na esfera corporativa, assim como outras fraudes também, a fraude cibernética, o vazamento de dados, o cybercrime, também é colocado muito como assunto interno a corpóreos, né, não se deixa isso ser sabido por stakeholders, pelo mercado, a tendência é esconder varrepa debaixo do tapete, né, se por acaso tiver algum funcionário envolvido, pega e demite, né, faz a conta do prejuízo que essa ação causou, entuba o gasto e deixa tudo quieto, ninguém fala nada sobre isso, o que é uma coisa ruim, porque justamente como eu mostrei, a mancha reputacional que a empresa vai ter é justamente por essa atitude dela esconder um problema que está acontecendo, uma coisa que qualquer empresa está sujeita a passar, porque é impossível não sofrer uma tentativa de ataque cibernético hoje em dia, né, a questão é como você vai lidar com esse ataque cibernético, então, esconder é pior, porque vazar o vazamento de dados, aí é algo que vai deixar a empresa numa situação muito pior do que seria trazer a público, né, o que aconteceu, né, a gente teve empresas aqui do Rio que entraram nessa atitude de negação e jornais descobrido e foi pior depois. Outra coisa ruim, não trazer para a esfera policial um crime cibernético, um ransomware, e isso é um fenômeno que não é exclusivo do Brasil, ele acontece bastante no exterior, isso já foi percebido em estudos da Holanda, do Reino Unido, as empresas justamente tendem a não trazer o registro policial do assunto, porque acham que justamente a empresa vai ficar com uma imagem negativa, vai haver perda de negócios e justamente o não fazer isso é que vai provocar essas consequências, até porque a investigação policial pode auxiliar uma investigação interna onde muitas vezes, como apareceu naquele relatório que eu mostrei antes da Croll, está havendo vazamento interno de dados, então pode ter a participação de um funcionário, então é importante você ter a colaboração da autoridade policial sobre isso, que ela pode trazer elementos novos para a sua investigação interna, então é importante que essa cooperação com a polícia, com as autoridades possa acontecer, para justamente a empresa ter uma ação mais efetiva para detectar de onde partiu um ataque, as consequências desse ataque, uma autoria desse ataque, isso certamente vai ser mais eficaz do que agir dessa forma, escondendo tudo de todos e esperar o próximo ataque acontecer, que não é o melhor. E nesse ponto, justamente eu quero mostrar o que é a governança eficaz, que a gente falou agora do que não se deve fazer. A governança eficaz, justamente a governança cibernética da empresa, que ela vai ter que ser desenvolvida pela governança corporativa, das pessoas que têm poder de tomada de decisão, é justamente uma gestão participativa, uma gestão participativa para a gestão de mitigar riscos cibernéticos. Não adianta só achar que a nossa governança eficaz é ter budget para comprar máquinas novas, não é isso. Você tem que ter uma gestão que participe e seja uma gestão que vai estar ligada com as demandas dos operadores da segurança da informação, trazendo relatórios, mostrando dificuldades, mostrando justamente que determinados planos para mitigação de determinados riscos já não estão funcionando, precisam ser revistos, é por isso que eu falo revisão de estratégias, mapeamento de novos riscos de negócios que a empresa queira desenvolver, que vão comprometer o sistema, riscos novos que vão vir de empresas que vão ser adquiridas, que eu falei da operação de M&A, que podem trazer mais custos, a necessidade de contratar profissionais com mais qualificação, novos equipamentos, novos programas, discutir também ações dentro da empresa para conscientização de funcionários, esses reportes de incidentes de segurança também são muito importantes para que a empresa possa agir prontamente e já ter também uma estratégia desenvolvida, um plano de ação para a sala de crise, para quando acontecer infelizmente alguma situação se poder responder de forma eficaz, então tudo isso é importante, uma gestão contemplativa, ela é participativa, é não deixar o pessoal da tecnologia da informação sozinho, porque é muito fácil na hora do incidente da segurança da informação botar a culpa no pessoal do TI, quando os executivos que tinham e podiam fazer não fizeram, então isso é muito importante, gerir uma empresa também gerir risco cibernético. E dos riscos cibernéticos mais graves que eu considero hoje em dia é o ransomware, o ransomware é o pesadelo das empresas, o ransomware se tornou a ameaça mais preocupante dos últimos tempos, nos últimos meses de 2020 houve uma alta de 40% de ataques, durante a pandemia no mundo foi de 300%, o ransomware é algo que é difícil de se controlar, o ransomware tem vários tipos, então as empresas muitas vezes estão preparadas para uma determinada espécie que já foi catalogada, mas já surge outra, então é importante estar sempre atualizado com essas ameaças novas, e eu destaquei o caso do hospital da Alemanha, do Seudorf, que foi noticiado, que justamente esse hospital não era o alvo do ataque ransomware, mas acabou tendo o seu sistema atingido, e pelo ataque ransomware acabou fazendo com que os sistemas ficassem fora do ar, impossibilitando o atendimento de uma pessoa que chegou em estado grave, e essa pessoa faleceu, então o risco do ransomware não é só financeiro, vidas podem ser perdidas por causa do ataque ransomware, por exemplo, em um hospital, então olha o custo social de um ataque ransomware, a gente tem sofrido também agora recentemente no STJ, órgãos públicos, tribunais, não só STJ, mas outros órgãos da administração pública brasileira, sofrido o ataque de ransomware, eles paralisaram o sistema do tribunal, pediram resgate, imagina pagar resgate de criptomoeda com dinheiro público, isso vai ser aceito? Isso não é possível, a Light, a empresa do Rio de Janeiro de energia elétrica, também sofreu um ataque e ela entrou num primeiro momento naquela situação de negação que eu falei, que saiu na imprensa que ela, sofremos um ataque de um vírus, aí depois disseram, deram o nome para o vírus, era ataque ransomware, queriam esconder o que era na verdade, então isso é muito negativo, isso deixa a imagem da empresa manchada, como eu falei, então deve-se dar uma resposta sobre isso, tem que ter um setor para fazer um comunicado para a imprensa, para os clientes, que não deixe desconfiança, porque isso foi bastante estranho, dizer, ah, não, entrou um vírus no sistema, aí depois o ataque ransomware, as pessoas ficaram com medo de ficar sem luz, queria uma situação de pânico, então não é a melhor atitude a se tomar, então o ataque ransomware é algo muito grave e ele é o malware escolhido por cibercriminosos econômicos, que é a classe dos cibercriminosos que é destinada a atacar empresas, a especialidade deles é essa, e esses ataques infelizmente estão se tornando cada vez mais constantes, o FBI detectou desde 2013 a evolução do ransomware, no primeiro momento não se utilizava criptomoedas, até porque elas não existiam, antes do Satoshi Nakamoto, mas com o passar do tempo a criptomoeda ela facilitou a ação do ransomware porque justamente o ataque ransomware com criptomoedas é mais difícil de ser rastreado pela polícia, a moeda na dark web ela vai ser negociada e vai ser negociada de forma que dificulte uma investigação policial, então é algo bastante preocupante, e falando em resgate de criptomoedas vamos falar aqui justamente de um ponto também preocupante que é o pagamento desses resgastes de ataque ransomware que muitas empresas veem como único recurso para elas se submeter a isso, o ataque ransomware infelizmente ele faz com que muitas empresas autorizem esse pagamento através de negociadores, foi criado um verdadeiro mercado de negociadores, os Estados Unidos já estão reagindo contra isso porque passar a achar normal é você incentivar o crime organizado tecnológico, então eles já estão querendo proibir esse tipo de coisa, o tesouro americano já está preocupado com risco de lavagem de dinheiro e justamente o que vai acontecer com esse dinheiro do resgate ransomware, ele vai ser pago por cybercriminoso e esse dinheiro vai ser que é produto de crime, isso é uma extorsão, é você prometer causar um dano se alguém não te pagar uma vantagem financeira, isso está no código penal, crime de extorsão, e aí esse dinheiro vai ser levado provavelmente por uma corretora de criptomoedas, ele vai ser renegociado e vai ser inserido, branqueado, regularizado no mercado, já existe até técnicas de você misturar o dinheiro lícito com o ilícito para confundir a titularidade daquelas quantias dentro da carteira virtual e não se poder saber exatamente que parte daquele dinheiro é criminosa. E por que se faz isso bastante? O ransomware também é uma forma de captar dinheiro para financiar terrorismo, porque hoje em dia o terrorismo é mais grave que um coquetel molotov e você apertar um botão e inserir um vírus no sistema de uma empresa ou então de uma estatal como aconteceu na Índia de usina de energia nuclear e você que ia tentar explodir aquilo, você pode causar morte de milhares de pessoas. Então, não é bom para nenhuma empresa se ver de repente envolvida numa investigação onde foi usado dinheiro de criptomoedas para financiar terrorismo, esse tipo de coisa pode acontecer. Além de tudo, o que também preocupou o Tesouro americano é que a lavagem de dinheiro não só pode acontecer nessa situação de um verdadeiro ransomware, como isso pode ser encomendado por executivos que queiram simular uma situação de ataque cibernético para fazer, como eu falei no início da apresentação, movimentar quantias dentro da empresa que já são de origem ilícita e fingir que essas quantias são para pagamento de cibercriminosos que estão fazendo o ataque a ransomware. Então, assim, pagar ransomware é uma decisão muito perigosa, porque justamente em algum momento pode implicar na responsabilidade penal dos gestores dessa empresa nessas situações que eu estou falando. Então, tem que pensar dez vezes se você realmente precisa disso, porque esse dinheiro pode parar na mão de terroristas ou então ser algo simulado que vai colocar os gestores da empresa numa situação bastante ruim. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer quem está aqui assistindo a minha apresentação, dizer que eu estou à disposição para vocês tirarem alguma dúvida, meu telefone de contato, minhas redes sociais e desejo que vocês continuem aproveitando bastante o nosso congresso de TI, que continua. um abraço para todo mundo e até lá.